Pessoas lindas, maravilhosas, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a simpatia é sensacional. Por que é sensacional? Você só vai precisar de um papel, meu amor, só um papel e uma caneta, certo? Você vai pegar aqui, ó, o papel. Pra você que é novo aqui, ó, chega dando aquele like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, tá certo? Pra você participar das nossas preces, das nossas orações, pra abrir seus caminhos no trabalho, no amor, tá certo? Trazer aí, ó, dinheiro pra vocês, tá bom? Mas pra isso você tem que tá aqui, ó, escrito. Então, clica aí no botãozinho vermelho. Pra você que já é inscrito, você já participa, né, meus amores? De todos, de todas as nossas preces. E, é, muita gratidão por você tá aqui assistindo o vídeo, tá bom? Então, dá aquele like e vem fazer parte da nossa família. Estou muito grata por tudo isso. Então, tenham muita fé. Procure um lugar silencioso, façam sozinho. É, sempre é bom. Essa daqui, como é uma simpatia que é pra você fazer no banheiro. Então, você trancou a porta ali, só vai tá a sua energia mesmo. Então, vamos lá. Você vai escrever aqui, ó, o nome do, da fulana e do fulano. Três vezes, tá vendo? Atrás. Caneta preta, azul ou de lápis. A lua, qualquer lua, tá bom? Menos acrescente. Eu não tenho nome completo. Então, bote fulano de tal amarrado de pé e mão, tá certo? Aqui, ó. Você vai fazer o quê? Dobrar, ó. Uma, duas, três. Vai segurar com a mão esquerda. E vai apertar. E vai pedir que separe esse casal. Separe, separe, separe. Que eles não tenham felicidade. Que acabe o amor. Que acabe tudo. Que eles não consigam ficar mais juntos. Que um tem áudio do outro. E você vai pedindo tudo que você, tipo, provavelmente você estará sofrendo por amor. Que é como você, por isso que você chegou aqui no canal. Então, você vai pedir tudo que você tá sentindo. Que, do mesmo jeito que eu sofri, que eles sofram e tal. E que ele volte pra mim. Volte. E depois, quando você fizer isso, você já pode fazer um ritual aí pra trazer ele ou ela pra você, tá certo? Pronto. Você pediu isso com a mão esquerda. Você vai pegar e jogar aqui, isso aqui, no vaso sanitário. E vai dizer. É, do mesmo jeito que esse papel vai embora. Um vai embora. Pra ficar bem longe da vida do outro. Eles vão embora um da vida do outro. Eles vão embora um da vida do outro. E você vai falar isso três vezes. Eles vão embora um da vida do outro. Pronto. Você vai botar lá no vaso sanitário e vai dar descarga. Isso vai para onde? Numa fossa cheia de cocô. E é assim que o relacionamento deles vão se tornar, tá certo? Então, uma simpatia, sim, muito fácil. Acredite, porque a sua fé é muito importante. Pode ser o mais... É... A melhor. Se você não tiver fé, meu amor, não vai funcionar, tá certo? Então, olha. Dê aquele like. Se inscreva aqui no botãozinho vermelho. Aperta aí o botãozinho vermelho. E venha fazer parte aí da nossa família. Muita gratidão por todos. Muita cheia e que Deus nos abençoe sempre, meus amores.